Cada passo desse chão. Marcelo Chamusca comandou o Salgueiro no passado. Começar a caminhada tricolor na Série C, justamente contra o Carcará do Sertão, foi quase uma providência. Por eu ter trabalhado aqui e conhecer a atmosfera do jogo, todas as informações hoje são fundamentais no futebol. Pra sair da Série C, vale tudo. Até viajar muito pra acompanhar o time. E apesar do jogo aéreo dos donos da casa, o Fortaleza controlou bem. E até saiu da frente. Quer dizer, não agora, né? Porque o juizão anulou esse aí. Mas nesse cruzamento, o artilheiro do Brasil começou a Série C como estadual. Marcando. A fase tá boa, acho que esse é o trabalho que a gente vem desempenhando nos treinamentos e vai refletindo no jogo. Pressão fora de casa já era esperado e o Salgueiro foi todo pra cima. Mas no contra-ataque, o tricolor podia ter resolvido tudo. Mas essa bola teimou em não entrar. O goleirão Luciano usou o próprio rosto pra evitar mais um gol de Robert. Depois se mandou pro ataque. Usou a cabeça. Mas não conseguiu evitar o bom início tricolor. Eu fiquei muito satisfeito não só com o resultado, mas com a entrega e a performance da equipe. Cinco temporadas, ninguém aguenta mais falar em Série C no PC. Entre erros e acertos do passado, tudo tem que ser levado em conta. Inclusive a estreia. Agora não pode bater na trave. Agora nós temos que trabalhar, temos que errar menos, trabalhar mais. Conseguir os resultados que nós precisamos. E foi com esse espírito que nós conseguimos os primeiros três pontos. Muito importante, pois agora a gente tem um jogo em casa. E pode nos possibilitar até uma liderança da competição.